Até o Natal ainda temos quase um mês e meio, mas o clima dessa festa tão esperada o ano inteiro já está começando a tomar conta das casas e do comércio também. Tanto que já tem muita gente garantindo renda extra com o trabalho de ornamentação. Vamos ver na reportagem de Elida Matos? Com a chegada dessa data festiva, tem gente conseguindo uma renda extra com as confecções de bolas de Natal. Eu sou química de formação, trabalho de segunda a sexta e aí nos meus horários vagos, que deveriam ser vagos, eu me dedico ao artesanato como uma fonte de renda extra para mim. E aí durante as épocas festivas do ano, eu sempre tento inovar e agregar coisas, produtos ao meu artesanato que eu já faço durante todo o ano. E aí durante a época do Natal, as vendas elas sempre aumentam e aí a gente costuma lançar a coleção um pouco antes para que o pessoal consiga se organizar, fazer tudo bem direitinho para presentear ou até mesmo para comprar algo para decorar a sua árvore. Desde criança, o artesanato está presente na vida de Heloísa e o trabalho surgiu da necessidade de se manter na faculdade durante a sua graduação. Eu nunca cheguei a terceirizar, vamos dizer assim mesmo, criança, né? Pedir para alguém fazer, mas eu sempre me dediquei a fazer, ir na papelaria, comprar tudo, fazer tudo desde o início lá para a escola ou até mesmo para brincar, algo do tipo. E aí durante a minha graduação, lá no finalzinho já de 2019, eu comecei a fazer algo manual que me gerasse uma fonte de renda para mim me manter na universidade. E aí essa fonte de renda veio a se tornar fonte de renda fixa durante um período até eu terminar a graduação. E aí após o término da graduação, eu consegui um trabalho na área, mas ainda me mantei fazendo o artesanato, né? Que é uma coisa que eu amo. Um trabalho minucioso, cheio de cuidados e que além da dedicação exige a técnica. Muita técnica na escrita, muita pesquisa assim para inspirações, para trazer sempre um novo ao cliente, né? E esse ano eu vim com o novo das bolas personalizadas, né? Das esferas. A química de formação e artesã apaixonada tem conseguido realizar seus sonhos com a renda obtida através dessa paixão. É uma renda extra e essa renda extra eu dedico especialmente para a realização desses sonhos. E é mesmo uma época tão linda e abençoada que abre aí o leque da criatividade para os artesãos como ela, né? Muito bom.